Boa noite a todos, atrasou um pouquinho, vai começar o piseiro. Alex Pisadinhos, todos os paredões, chama no sucesso. Puxa, Maciel, solinho descarado pra fazer do ré-bola. Bora, sacou? Olha que eu cheguei no piseiro, elas vêm tudo perguntando. Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Eu cheguei no piseiro, elas vêm tudo perguntando. Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Solinho descarado pra fazer do ré-bola. E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar. Solinho envolvente pra tocar no paredão. Já tem um monte de novinha batendo um bumbum no chão. Solinho descarado pra fazer do ré-bola. E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar. Solinho envolvente pra tocar no paredão. Já tem um monte de novinha batendo um bumbum no chão. Pisa! Olha que eu cheguei no piseiro, elas vêm tudo perguntando. Que solinho é esse? Que seu paredão tá tocando? Eu cheguei no piseiro, elas vêm tudo perguntando. Que solinho é esse? Que seu paredão tá tocando? Solinho descarado pra fazer do ré-bola. E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar. Solinho envolvente pra tocar no paredão. Já tem um monte de novinha batendo um bumbum no chão. Solinho descarado pra fazer do ré-bola. E a poeira vai pra cima e deixa o piseiro estralar. Solinho envolvente pra tocar no paredão. Já tem um monte de novinha batendo um bumbum no chão. Olha o sonho! Chama no piseiro! Você rebola bem, você requebra bem. Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem. Você rebola bem, você requebra bem. Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem. Vem, 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 vem. Faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem. Vem, 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 vem. Vai ser porque eu te olho assim, ó E desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai, meu bem Pisa, menino Meu parceiro Tiago Prisadinha, tamo junto E assim Você rebola bem, você requebra bem Fazer porque eu te olho, vem dançar comigo, vem Você rebola bem, você requebra bem Fazer porque eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem Fazer porque eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem Fazer porque eu te olho assim, ó Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Que solinho é esse? Olha o seu ícone, chama no piseiro Mais sucesso, chama no piseiro Mas tá rolando o comentário que ela tá me chamando pra gente se divertir, pra gente bolar um plano Tá ligado o Alequinho? Aqui bota a pressão, hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder, hoje eu quero você, vem me satisfazer Não tem jeito que eu me amarro, de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo Eu jogo rabo, de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo Toma, toma, sequência de vapo, de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo Toma, toma, sequência de vapo Chama no piseiro Pisa tudo Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa você não vai me enrolar O Alex aqui é quem te conhece, várias andadas Sabe que teu experiente na frente dá uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa você não vai me enrolar O Alex aqui é quem te conhece, várias andadas Sabe que teu experiente na frente dá uma sentada Mas eu sou vivo em amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sei Bota, tira, empurra e caixa, mas é seu machuca Bota, tira, empurra e caixa, mas é seu machuca Bota, tira, empurra e caixa, mas é seu machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra e caixa, mas é seu machuca Bota, tira, empurra e caixa, mas é seu machuca Bota, tira, empurra e caixa, mas é seu machuca Chamando a pressão Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa você não vai me enrolar O véio aqui é quem te conhece, várias andadas Sabe que teu experiente na frente dá uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa você não vai me enrolar O Alex aqui é quem te conhece, várias andadas Sabe que teu experiente na frente dá uma sentada Mas eu sou filho de amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca aceitei Bota, tira, empurra e caixa, mas é seu machuca Bota, tira, empurra e caixa, mas é seu machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra e caixa, mas é seu machuca Bota, tira, empurra e caixa, mas é seu machuca Bota, tira, empurra e caixa, mas é seu machuca Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu corpo na mão e elas dançando suave A minha carteira tá cheia do meu salário Hoje eu tô pagando tudo o que elas pediam eu pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai prazer o que eu andar Tô com crítica cantando, tô vendo a melodia Vale do favela, um vinte e um mês A questão é um cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete A questão é um cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete A questão é um cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete A questão é um cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete Olha o sonho Dança, ô pisa, ô quebra Eu cheguei no forró e a galera à vontade Tô com meu corpo na mão e elas dançando suave A minha carteira tá cheia do meu salário Eu tô pagando tudo o que elas pedem eu pago Mas pra ganhar vai ter que alisar o véio Vai ter que dançar forró, vai ter que beijar o véio Vamos embora pra gente namorar Se quiser beber cachaça vai prazer o que eu mandar A questão é um cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete A questão é um cacete, farmacêutico desce Me chama de safado, puto cafajete Puxa no salinho Mais um assim, ó Alex Pizzadinho É assim, é assim É hoje que ele paga todo o mar que ele te fez Hoje que ele paga Cabelo ok, sobrancelho ok Maquiagem ok, a unha tá ok, vai E brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te tombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Bota no pincel É o estor dos paredões É hoje que ele paga todo o mar que ele te fez Hoje que ele paga todo o mar que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok Maquiagem ok, a unha tá ok, vai Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Olha o piseiro Vamos dançar Olha o swing Estor dos paredões Tomar aqui uma alquinha Mais sucesso Pra galera que é pouquinho, viu? Marca o som Meu parceiro, tamo junto Forte abraço Nosso amigo Toninho E toda a equipe do Setão da Carejo Que tá Patrocinando a gente nessa live Toda a galera Calangos Bar, meu parceiro Nau do Tomato também Tamo junto, misturado Galera todinha de poços Lagoa da Roça Lagoa Rasa Vamos se manda umas pisadinhas Puxa, menino Olha o piseiro Vem Eu disse se liga, galera O desmantelo vai ser grande Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Duas, tem que brigar Dedos, baitola, barraqueira É quatro dias de chipada Vou se ligar, galera O desmantelo vai ser grande Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Duas, tem que brigar Dedos, baitola, barraqueira É quatro dias, senhor Olha a cachaça É quenga É paredão, loló Terminei com a mulher E tô na putaria só Cachaça É quenga É paredão, loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça É quenga Paredão, loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça É quenga Paredão, loló Terminei com a chama No pisa Pisa Eu disse, se ligar, galera O desmantelo vai ser grande Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Duas, tem que brigar Dedos, baitola, barraqueira É quatro dias de chipada Vou se ligar, galera O desmantelo vai ser grande Aluguei uma casa Pra curtir esse ano Vou levar um anão Duas, tem que brigar Dedos, baitola, barraqueira É quatro dias de chipada Cachaça É quenga Paredão, loló Terminei com a mulher E vou pra putaria só Cachaça É quenga Paredão, loló Terminei com a mulher E tô na putaria só Cachaça É quenga Eu terminei com a mulher E tô na putaria só Cachaça É quenga Paredão, loló Terminei com a mulher Tô na putaria só Tô na sambadinha do Alex Mais sucesso Jobinha Promoções e evento Depresagem avante É o estouro dos paredões Vai ter pecinha lá em casa Pode chamar as meninas Paredão já tá ligado Na beira da piscina O fim já tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Vai ter pecinha lá em casa Pode chamar as meninas Paredão já tá ligado Na beira da piscina O fim já tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Nasci assim A galera fica doida quando escuta meu som A galera fica doida quando escuta meu som Galera fica doida quando escuta esse som A galera fica doida quando escuta esse som Bota no pisei Olha o swing Tamo mais sucesso menino vai Puxa meu filho, puxa meu filho Meu parceiro macusou Bota no swing É viciada e putaria, ela quer namorar comigo Eu disse calma mozão, que eu não quero compromisso Depois que perdeu cabaça, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu cabaça, assim ó Se ela engravidar, a culpa é sua não é minha Foi você que jogou na pepeca Eu vou falar a verdade, vou contar pros meus amigos Olha o piseiro, toma, 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 toma na pepeca Olha o toma, 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 toma na pepeca Olha o solinho descarado Samba Abraçar minha galera em baixinho Serrada, abóbora Galera de puxadeiro, tudo tipo eu sou cotó Meu parceiro Bruninho Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Eu disse, calma mozão, que eu não quero compro isso Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cabaço, vem Se ela engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na Pepeca Vou falar a verdade, vou contar pros meus amigos O Alex, com o meu sua, tchê Mas se ela engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na Pepeca Vou falar a verdade, vou contar pros meus amigos O Alex, com o meu sua, assim, assim, ó Toma, 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 toma Na Pepeca, toma, toma Ô toma, 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 toma na Pepeca Viaje nessa pisadinha aí Ô toma, 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 toma na Pepeca Toma, 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 toma Ô toma, 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 toma na Pepeca Bota no piseiro Meu parceiro de novo Tamo junto, irmãozinho Meu parceiro Carangos Bar Lá de Poços Rua Lanche Chama no piseiro Mais sucesso Meu parceiro Jardel Chama assim, ó É com esse solinho que a novinha não aguenta Novinha, senta, senta, vai sentando, vai, vai Ela senta, senta Ela senta, senta Pisa, pisa, samba, pisa, quebra É com esse solinho que a novinha não aguenta Novinha, senta, senta, vai sentando, vai, vai Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta É meu DJ que tá no comando A novinha se prepara Paredão no talo A novinha se acaba É meu DJ que tá no comando A novinha se prepara Paredão no talo A novinha se acaba É com esse solinho que a novinha não aguenta Novinha, senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta, senta Ela senta Quebra samba, menino Alô, Milena Alô, Milena Alô, Milena Forte abraço, viu Chamando o Pizê Meu parceiro, Alan Claus Olha o Pizeiro, olha o Pizeiro É assim, ó Alô, Binho Alô, Rony Bora, Edson Essa é a estourada Meu parceiro Homero Pizadinha Eu tenho um periquito Que se chama Kiko Eu tenho um periquito Que se chama Kiko Qual é o nome dele? É Kiko Periquito Qual é o nome dele? É Kiko Periquito E balança a cabeça Balance o rabinho Vai se requebrando No passinho, no passinho Balança a cabeça Balance o rabinho Vai se requebrando No passinho, no passinho É Kiko Periquito Kiko Periquito Vai quicando, vai quicando Kiko Periquito Kiko Periquito Kiko Periquito Vai quicando Chama, chama no Pizeiro Meu parceiro Neomix Vem, vem, vem Eu tenho um periquito Que se chama Kiko Eu tenho um periquito Que se chama Kiko Qual é o nome dele? É Kiko Periquito Qual é o nome dele? É Kiko Periquito Kiko Periquito Kiko Periquito Vai quicando Vai quicando Kiko Periquito Kiko Periquito Kiko Periquito Vai quicando E balança a cabeça Balance o rabinho Vai se requebrando No passinho, no passinho Balance a cabeça Balance o rabinho Vai se requebrando No passinho, no passinho É Kiko Periquito Kiko Periquito Kiko Periquito Vai quicando, vai quicando Kiko Periquito Quico Periquito, Quico Periquito, bota no piseiro macia Olha a elevadinha, vai, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Meu parceiro Marco Show Néomix Mais sucesso Vamos fazer o piseiro romântico? Aquele piseiro gostoso? Pra quem tá em casa, tomar aquela cerveja gelada E também beijar na boca, né Giovanni? Vamos fazer sucesso Olha o piseiro gostoso E é isso Pra apaixonar você E assim ó No começo até não parecia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Ter você acordando do meu lado Foi estranho Com a frase envergonhada saiu Eu te amo Que queria me usar Foi estranho Sentir o beijo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Oh, machão Alô, André No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu Ter você acordando do meu lado Foi estranho O calor da transe escapada, meu amor Com a frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com o prazer Mas foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir, nem vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais De ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Sucesso Zé Vaqueira e Silisa Sucesso Zé Vaqueira e Silisa Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o seu stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o seu stories não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Dança daí que eu canto daqui Boteco Caipira Meu parceiro de Lerbael Tamo junto Bom pijado Meu parceiro Ricardo E eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida a Deus Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida a Deus Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho No pé da serra No pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida a Deus Menina linda Por favor Casar mais eu Não vai faltar amor E o resto Cuida a Deus Esse é o Piseiro Romântico Rapaz Pra beber Alô Brunão Meu parceiro Brunão Chama Jarlis Mais uma, mais uma Mais sucesso, mais sucesso Jobinha Alejandro Produções Galera de Abreus Tamo junto, hein Alô Jobinha Vem falar aqui dos paracetadores Vem Nossos parceiros Que estão colaborando com nós Vem Jobinha Promoções e Eventos Boa noite todo mundo de casa Boa noite População Campo Formosense Boa noite a todos Que tem ajudado Por essa live maravilhosa Eu gostaria de pedir espaço Pra entrar aqui na casa de vocês E falar um pouco Dos nossos patrocinadores Quem está ajudando a gente Esse pessoal massa Todo mundo que está curtindo também Muito obrigado Pela audiência de vocês Vocês são nota 10 Muito obrigado Pelas mensagens de carinho E aqui eu vou falar um pouco Dos nossos patrocinadores Rua Lanches Balos Amigos RECs Internet Sem vocês A gente não estaria fazendo Essa live maravilhosa Vocês são demais Uma das melhores Internet Se não for a melhor Você rapaz Alô Pessoal de Andorinha Alô Pessoal de Campo Formoso Senhor do Bom Fim Toda nossa micro região Que está aqui Que está nos assistindo Alô Pessoal de Lages Pacuí Região Dos Alitri Curral Velho Alô Pessoal de Puxadeira Curral da Ponte E é isso aí É isso aí Muito obrigado Muito obrigado Todos que estão nos assistindo E muito obrigado Bora Alex De música E muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Por vocês estarem fazendo Isso tudo acontecer Alô Oficina Ferro Velho do Beninho Oficina Ferro Velho do Beninho Que está patrocinando a gente Está patrocinando a gente Mundo Nerd Sabe Café Alô Fabão Alô meu parceiro Calangos Bar Calangos Bar Você é 10 Você é top Igual a você Segurei com o calcadinho desse Eu estou passando impostos aí Viu Calangos Alô Aliança Financeira Meu amigo Igor Aliança Financeira Eu não podia esquecer De um cara desse não Alô O Igor Cedese Estamos juntos e misturados Arte Digital Nossa amiga Alô Cedese Que cooperou Nos ajudou do início Alô Asa Produtora Vocês são 10 Viu A Câmara Qualidade Alô Neomix Você é excelente demais Esse áudio está saindo bem demais Muito obrigado a todos E vamos lá né Alex Vamos de pisadinha Vamos embora O Alex agora vai chamar a filha dele Para fazer uma participação aqui né Alice Pisadinha né Alice Pisadinha Chega para cá Alice Muito obrigado Cada um de vocês Fica aqui Com o nosso piseiro romântico agora Viu Muito obrigado mesmo Nunca cantou na vida E disse Pai eu posso participar da sua live Eu disse Mas é claro Vou levar sim Com certeza Não só eu posso ver Mas o mundo todo A galera toda tem que ver Vamos nessa Marcial Meu parceiro Edivânio Tamo junto Salão Renovar Sucesso Quantas vezes Tentei terminar Mas não consigo me dar Quando estou na sua frente Só penso em te beijar Minha voz não sai Meu corpo treme Ao seu olhar Meu coração se rende Já que ao vivo Eu não consigo falar Por mensagem de texto Eu vou terminar Eu digito a vez E o celular envia amor Se outra vez É recaída A culpa é do corredor Eu digito a Deus E o celular envia amor Se outra vez É recaída A culpa é do corredor Quantas vezes Tentei terminar Mas não consigo me dar Quando estou na sua frente Só penso em te beijar Minha voz não sai Minha voz não sai Meu corpo treme Ao seu olhar Meu coração se rende Já que ao vivo Eu não consigo falar Por mensagem de textura Eu vou terminar Eu digito a Deus E o celular envia amor Se outra vez É recaída É recaída A culpa é do corredor Uou, 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 uou Uou, uou, uou Obrigado, garotinha Obrigado, filha Vamos nessa, Maciel Piseiro romântico Essa foi minha filha Alice Pisadinha Que passa um pouco comigo Nessa live Né Todos que estão em casa Assistindo a gente aí Quiser dançar Passa o sapazinho para o canto Vamos nessa E você que quer ver essa doação Já pode fazer, viu Vamos ajudar, gente Vamos ajudar Pá Piseiro bom E assim, ó Amor está na hora Da gente voltar Não dá certo Ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça Sem você Minha menina Minha menina Não encontrei um beijo Melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado Por Deus Vou fazer de tudo Pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta Volta pro vaqueiro Volta Volta E eu estou sofrendo Volta Volta Chama, meu filho Amor está na hora Da gente voltar Não dá certo Ser de lá e eu de cá E a minha vida Não é nada sem você Minha menina Minha menina Não encontrei um beijo Melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado Por Deus Vou fazer de tudo Pra reconquistar Minha menina Minha menina Volta Volta pro vaqueiro Volta Que eu estou sofrendo Volta Perdoa tudo Que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite Eu vou te procurar Saí pela cidade Pra te encontrar A minha vida Não é nada sem você Minha menina Minha menina Não encontrei um beijo Melhor que o seu Seu sorriso foi desenhado Por Deus Vou fazer de tudo Pra reconquistar Minha menina E volta pro vaqueiro Volta Chama no piseiro Ô, modan Meu parceiro Calan Gusbá Tamo junto, irmão O melhor piseiro, hein Alex Pisadinho Meu parceiro Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar Tá bom do jeito que tá Coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Inversei em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Inversei em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, pinta mais uma vez, amor me faça esse favor Inversei em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Inversei em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Meu parceiro, Givanilo Santos, o Coringuinha Parabéns, irmão Muita felicidade, viu? Chamando o Pizé Tem mais sucesso? Mais uma pra galera dançar Lagoa Vip Rubensson Meu parceiro, Erivelto Divulgações Meu parceiro, gostava você desse também Puxa macia, aquele piseiro gostoso Mais sucesso Jovem MP3 Segura assim, segura assim Segura baixinho Só no sininho, só no sininho Giovanni pediu aquela música Vou passar agora Sucesso nosso Puxa aí Meu parceiro Dona e Caissara Tamo junto e misturado, viu? Você magoou e me deixou na mão Fez poucas e boas com meu coração E agora, se quer voltar, não dá Não suporto mais essa situação Dizendo que me ama e com traição Nas minhas costas Viver de mentiras não dá E então, não pense que você, seu protetor Que tinha entre a gente e acabou Procure outro alguém Pra te chamar de amor Ou então, volte pra onde você me esqueceu Lá onde seu amor nunca arrui E vê se me esquece, por favor Seu consolo é um bar, é um bar Não adianta vir me procurar Seu consolo é um bar, é um bar Não adianta vir me procurar Seu consolo é um bar, é um bar Não adianta vir me procurar Vim me procurar E então, não pense que você, seu protetor Que tinha entre a gente e acabou Procure outro alguém Pra te chamar de amor Ou então, volte pra onde você me esqueceu Lá onde seu amor nunca fugiu E vê se me esquece, por favor Seu consolo é um bar, é um bar Não adianta vir me procurar Não adianta vir me procurar Não adianta vir me procurar Sucesso nosso Meu parceiro Doni Caissara, tamo junto Grande compositor É história, papai Friseiro romântico E assim, ó E olha ela E olha ela Filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Esmajando a sedução Desceu da sua ralho Pra curtir meu paredão Olha ela E olha ela E a filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Esmajando a sedução Desceu da sua ralho Pra curtir meu paredão Ela bate com o bumbum no paredão Oh, ela bate com o bumbum Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai quebrando até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ou ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai quebrando até o chão Quebra tudo Olha o swing Minha parceira Milena Tamo junto O parceiro Naro do Mato Chama a Josi Lê E olha ela E olha ela E a filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela Esmajando a sedução Desceu da sua ralho Pra curtir meu paredão Olha ela E olha ela E a filha de papazinho Veio dançar na favela E olha ela E a filha de papazinho Puxa no solinho Quebra tudo Olha o piseiro negro Meu parceiro Rubinho Do canal Nordeste Comédia Tamo junto Mais sucesso, Maciel Meu parceiro Iago Bachil Meu parceiro Gustavo Galera do canal do YouTube Grave MP Chama Guaxinim É nós que estamos juntos Meu parceiro Danilo também Rony O padre Milton Forte abraço Meu compadre Adriano Forte abraço Minha irmã que está lá em São Paulo Assistindo esse momento Minha irmã Silene Meu cunhado Darival Certo Todos vocês Vamos nessa mais pesadinha Pra animar galera Sucesso Luanzinho Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometo me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Ensina a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Oi, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Oh, para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Oh, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Bota no piseu Falou que ia ligar e não ligou Que o love da sua vida era eu Prometeu me amar e não me amou Só fez amor e desapareceu Você é profissional na arte de fazer sofrer E o pior é que eu não sei dizer não pra você Me ensina a aprender a te esquecer Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Oh, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Para de mentir pra mim Para de mentir pra mim Oh, para de mentir pra mim Eu não aguento mais me iludir Geladão, Geriá Aliança Eita, povo Vaqueiro Playboy É o Jalvinho, será? Ei, Jalvinho Vai chegar o vaqueiro, Playboy, tá difícil, hein? Bora no suízo Tem mais uma, tem mais uma? Aqui é assim, o piseu não para não Sucesso Sucesso Do parceiro Mike Alain Paixão de Vaqueiro Pediu tempo para pensar no nosso amor É natural, eu entendi E o tempo passou Tô com saudade de tu E tu tá sentindo o quê? Tô querendo te ver E você tá querendo o quê? Eu não aguento mais Então vim pra balada Já é madrugada Tá tocando os modão e eu pensando em você Aumenta o som e repete o CD E o modão do paredão já decorei tudinho Amanheço de campo cheio e coração vazio Mas só do pão já se for pra atender você Dizendo que me ama e quer me ver E os modão do paredão já decorei tudinho Amanheço de campo cheio e coração vazio Mas só do pão já se for pra atender você Dizendo que me ama e quer me ver Pediu tempo para pensar no nosso amor É natural, eu entendi E o tempo passou Tô com saudade de tu E tu tá sentindo o quê? Tô querendo te ver E você tá querendo o quê? Eu não aguento mais Então vim pra balada Já é madrugada Tá tocando os modão e eu pensando em você Aumenta o som e repete o CD E os modão do paredão já decorei tudinho Amanheço de campo cheio e coração vazio Mas só do pão já se for pra atender você Dizendo que me ama e quer me ver E os modão do paredão já decorei tudinho Amanheço de campo cheio e coração vazio Mas só do pão já se for pra atender você Dizendo que me ama e quer me ver Chama, 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 chama Baixinho aí, segura aí E quando bebe, liga E quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe, liga E quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Chama no piseiro Pisa Meu amor, nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando sentimentos Arrependida quer me ver mais um momento E quando bebe, liga E quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga E quando bebe, liga 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 Remédio pra orgulho é um litro de pinga Quando bebe, liga E quando bebe, liga E quando bebe, liga Remédio pra orgulho é um litro de pinga Oh, paixão! Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Ontem à noite eu recebi uma ligação E eu confesso que não esperava não Toda descontrolada me chamou de meu amor Nem parecia que um dia me enganou Olha a bebida revelando o sentimento Arrependida quer me ver mais um momento E quando bebe liga, e quando bebe liga Remédio pra agulha é um litro de pinga Quando bebe liga, e quando bebe liga Remédio pra agulha é um litro de pinga Chama no pincel Meu parceiro Marcos Maia Dançação Bahia, tamo junto Meu parceiro Sonário Metrolina Chama, ó filho Galera de Juazeiro Minutinho na percunça O Melódica Fumoso é esse aí, ó Estouro, menino Jobinha Mais pesadinha, Maciel Essa aqui é sucesso Gosto muito dessa música, viu Um abraço, minha esposa, Lediana Lobinho Você não vai mais me enganar Não vai mais me passar pra trás Eu já entendi Estava sendo bobo nessa história Enquanto cuidava de você Sua intenção era outra O meu coração foi sincero Eu jurava que era sério O nosso romance E agora vejo como foi cruel Agindo friamente pra me ter Só pra momentos de prazer Não queria acreditar Quando acordei Com o peço que doeu Só que é assim fazer o quê? Nada de chorar Nada de sofrer Vou procurar um amor sincero É tudo que eu quero, baby O meu coração foi sincero Eu jurava que era sério O nosso romance E agora vejo como foi cruel Agindo friamente pra me ter Só pra momentos de prazer Não queria acreditar Quando acordei Com o peço que doeu Só que é assim fazer o quê? Nada de chorar Nada de sofrer Vou procurar um amor sincero É tudo que eu quero, baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Meu parceiro José Ito Silva Arica Massari Tamo junto, papai Meu parceiro Raoni R.N. Total Forte abraço O parceiro Tiago Produções Melhor de Jaguarari Jobinha Chega pra cá Venha Venha falar Nossos Patrocinadores O piseiro é assim É que é seguro, hein? Chega pra cá Todo mundo chega pra cá O piseiro é seguro mesmo Piseiro é seguro Mais uma vez Boa noite, galera Tá chegando as doações Tá chegando as doações Daqui a pouco Eu vou estar divulgando Tem muita gente doando Tem muita gente doando Mas não quer ser divulgada Mas mesmo assim Muito obrigado Cada um de vocês Por cada doação Muito obrigado mesmo Viu? Muito obrigado Acabou um dia Deixa eu falar aqui Um pouquinho aqui Dos nossos patrocinadores Porque sem eles Nós não seríamos nada E nem estaríamos Realizando essa live Maravilhosa Antes disso Eu queria mandar um alô Pra galera de São Paulo A galera de Caldeirão Grande Aqui no Antônio Gonçalves A galera de Santa Catarina São muitos recados Carinhosos As melhores internets Que internet excelente Né, Marcelo? É uma internet dessa É difícil da gente se encontrar Não tivemos nenhum pique Em nossa live Não tivemos nenhum problema Em relação à internet Que internet maravilhosa Essa recs de internet Veio pra mudar Campo Formoso e região Alô, meu parceiro Rua Lanche Que lanche maravilhoso, viu? Alô, meu parceiro Da pizzaria Lagoa Vip Alô, Geladão GIA Mandar um abraço Sertão Atacarejo Um dos melhores lugares De Campo Formoso Pra gente fazer compras Muito obrigado Alô, Boteco Caipira Tô louco pra passar Essa pandemia Pra gente fazer Um piseiro aí Legal, viu? Alô, Marcos Son Marcos Son Son e iluminação É com ele, viu? Alô, Calangos Bar Calangos Bar também Tô louco pra passar Essa pandemia Com fé em Deus Vamos superar Essa pandemia Que estamos enfrentando E vamos Fazer um piseiro aí Em breve Vamos fazer um piseiro Em breve Distribuidor e Mercadinho Sena Aí nos predinhos Meu parceiro Rodrigo Muito obrigado Por sempre estar nos apoiando O Alex Pisadinha Que é dessa região Você sempre nos apoiando Isso é muito importante Pra gente Alô, Mundo Neto Saiba Café Fabão Dando um apoio aqui A tarde toda A aliança financeira De meu parceiro Igor Cedes Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A todos que ajudaram Pra essa live Tá acontecendo Muito obrigado mesmo Meu parceiro Alan Cedes Da Arte Digital Desculpa o incômodo Aí tá perturbando direto Mas é Era pra que isso fosse acontecer Muito obrigado mesmo E vamos de música Né Alex Pisadinha E eu não vou esquecer Da região não De Salitre Baixinho Puxadeira Curral da Ponte Enfim Todo o Campo Formoso E toda a nossa micro região Alô galera da Lagoa da Roça Alô galera da Lagoa Rasa Rapaz Eu vou Eu vou começar É Anotar aqui Pra daqui a pouco Tá falando A doações Mas desde já O Gordinho do Ovo Acaba de me mandar Uma mensagem aqui agora Ele tá doando Trinta dúzia de ovos Trinta dúzia de ovos O Gordinho do Ovo Meu amigo ali é Zé Muito obrigado Por essa doação Vai ajudar Várias pessoas Muito obrigado Vamos Alex De música Vamos de música Alex Chega pra cá Fazer o piseiro Que o povo gosta Vamos nessa Bora pisadinho Chamando o piseiro E assim ó O amor Que me pegou Foi desjeito No meu peito Só que fiz besteira Agora eu vacilei Até o celular Meus contatinhos Eu apaguei Eu mudei de estado Hoje eu tô comportado Sou a pessoa certa Para ficar do seu lado E baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha Do meu celular Lá 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 E baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha Do meu celular Vai lá Vai lá Joga no piseiro Samba Bim Ex-internet Eita rapaz E o amor Meu celular Lá 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 E baby não vá Não se vá Baby não vá Tome a senha Do meu celular Lá 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 Chega no balanço Alô Maricete Galera massa Olho da vinha Tem mais sucesso Forte abraço Forte abraço Toda a galera de abóbora Galera de cerrado Alô Neide Meu parceiro galego Alô Zé Lino Olha o piseiro Olha o piseiro Assim Vai ter pecinha lá em casa Pode chamar as meninas O paredão já tá ligado Na beira da piscina O frizz já tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Pra nós é sexta-feira Vai ter pecinha lá em casa Pode chamar as meninas O paredão já tá ligado Na beira da piscina O frizz já tá lotado Carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Vai Galera fica doida Quando escuta esse som Galera fica louca Quando escuta meu som Galera fica doida Quando escuta esse som Galera fica louca Quando escuta meu som Vai ter pecinha lá em casa, pode chamar as meninas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizz já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sexta-feira Vai ter pecinha lá em casa, pode chamar as meninas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizz já tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana, olha o piseiro Galera fica doida quando escuta esse som Galera fica doida quando escuta meu som Galera fica louca quando escuta meu som Galera fica louca quando escuta meu som Chamando o piseiro, Maciel Meu parceiro Cássio da Rex Gustavo Salvador Meu parceiro Heribeto Divulgações O Moral de São Tomé Bahia Tamo junto, irmão Sempre, sempre estourando a pisadinha aí nos paredões Meu parceiro, gostava você desse também Mundo digital Arte digital, parceiro Lancedês Chama, meu filho Essa é nossa, hein? Estourado Chegou o fim de semana e a galera está no clima Regulei meu paredão, mandei encher a piscina Comprei, deu hoje pra também O piseiro vai ser grande e não pode faltar ninguém Já chamei os parceiros e nem cá não pode faltar Que a mulher for embora e eu vou comemorar Já chamei os parceiros e nem cá não pode faltar Que a mulher for embora e eu vou comemorar Na casa do pisadinha vai rolar uma putaria A parra vai ser grande e vai até no outro dia Casa do pisadinha vai rolar uma putaria A parra vai ser grande e vai até no outro dia Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e me deixou sozinho Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e eu não achei ruim Chegou o fim de semana e a galera está no clima Regulei meu paredão, mandei encher a piscina Comprei a picanha e meu hoje pra também O piseiro vai ser grande e não pode faltar ninguém Chamei os parceiros e nem cá não pode faltar Que a mulher for embora e eu vou comemorar Já chamei os parceiros Que a mulher for embora E assim eu tô soltinho Na casa do pisadinha vai rolar uma putaria A parra vai ser grande e vai até no outro dia Na casa do pisadinha vai rolar uma putaria A parra vai ser grande e vai até no outro dia Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e me deixou sozinho Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e eu não achei ruim Na casa do pisadinha vai rolar uma putaria A parra vai ser grande e vai até no outro dia Vai rolar uma putaria A parra vai ser grande e vai até no outro dia Agora eu tô de boa, agora eu tô soltinho A mulher foi embora e me deixou sozinho Agora eu tô de boa A mulher foi embora e eu não achei ruim Olha o solinho da sanfona Vai na sambadinha vai Pisa, quebra, samba Meu parceiro Gilson Chama garoto Mais sucesso Marcel Vamos lambadear agora Pra animar essa galera A parte tem o sofá A parte tem a mesa Faz de conta que eu tô no palco Vocês estão embaixo dançando, viu O couro vai comer agora O parceiro Neo Neo Mix Marco Son Meu irmãozinho Toninho Sertão Tacarejo Toda a sua equipe Homem pequeno, mas tem um coração enorme Forte abraço, tamo junto, viu Deus abençoe você sempre Alô Toninho Meu parceiro Adriano também Licuri Alô Cleitão Vem mamãe Vem pro seu papai Se vacilar O Alecão vai te pegar Vem mamãe Vem pro seu papai Se vacilar Aquele solo Joga pra cima E swing é esse, niga Agarra sua esposa E vamos dançar coladinho É senhor O Alecão chegou Swing em bigoto A gente encontrou Pega a sirigueta Que tá bom demais Vou te mostrar como é que faz Vale a minha gente O Alecão chegou Swing em bigoto A gente encontrou Pega a sirigueta Que tá bom demais Swinga, swing Vem Um, dois, três Vai na fuleiragem Vai na fuleiragem Oh, oh Só na fuleiragem Só na fuleiragem Oh, oh Vai na fuleiragem Vai na fuleiragem Oh, oh Só na fuleiragem Só na fuleiragem Chama, chama Meu parceiro Eduardo Motos Que suiga é esse? Assim, ó, assim, ó E lambadeia Ô, beza Vem! O Alequinho chegou Swing, meu outro gente encontrou Pega a sirigueta que tá bom demais Vou te mostrar como é que faz Olha minha gente, o Alequinho chegou Swing, meu outro gente encontrou Pega a sirigueta que tá bom demais Xamega, xamega e vem Um, dois, três Vai na puleiragem, só na puleiragem Ô, ô Vai na puleiragem, só na puleiragem Ô, ô Só na puleiragem, só na puleiragem Ô, ô Vai na puleiragem, vai na puleiragem Olha o Swing É ao vivo, negão É no canal Asa Produtora Tamo junto Rafinha Juazeiro Tamo junto, irmãozinho Acarajé da Marieta Mais um Céssio Vem mamãe Vem pro seu papai Se vacilar O Alequinho vai te pegar de jeitinho Ô, vem mamãe Vem pro seu papai Se vacilar Balança, balança e vem Um, dois, três Vai na puleiragem, só na puleiragem Ô, ô Só na puleiragem, só na puleiragem Ô, ô Vai na puleiragem, vai na puleiragem Ô, ô Só na puleiragem, só na puleiragem Bora, Marciel Meu parceiro Pepe Tamo junto, irmãozinho Turma da Pitu Vem, irmãozinho Gilvan Alô, Jackson Mais swing, Marciel É ao vivo mais gostoso É ao vivo, é ao vivo E agora se chama Assim, ó Eu vou por cima Ela vem por baixo Eu vou por baixo Ela vem por cima É de ladinho E eu também Na sacanagem posição Só tem mais de cem Bagunça, bagunça Tá rolando o churubão Bagunça, bagunça Tá rolando o churubão Ô, bagunça Bagunça Tá rolando o churubão Bagunça, bagunça Tá rolando o churubão Ela quer tudo Na sacanagem Quer puleireixo Quer puleiragem Quer de ladinho E eu também Na sacanagem Posição Tem mais de cem Vai, né, amigos? Bagunça Oi, tá rolando o churubão Bagunça, bagunça Tá rolando o churubão Ô, bagunça Bagunça Tá rolando o churubão Bagunça Bagunça Tá rolando o churubão Chama no churubão Meu parceiro Nado do tomate Cala de pacuim Chama, chama Ê Fá Que lambada é essa? Agarradinho é mais gostoso Rapaz, que saudade daqueles piseiros, hein? Devei aquela galera Fazer a poeira subir Vamos rezar pra Deus que isso já passe Já termine pra gente voltar aos piseiros Puxa mais pisada aí Vai, meu filho Jobinha Quer falar não? Nossos patrocinadores Quem tá Colaborando com a gente Quem tá doando Chama, chama Pisa, pisa, pisa Quebra E assim Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher Minha mulher é respeito e minha irmã sou fã Minha rapariga é... Minha mulher respeita e minha irmã sou fã E minha rapariga É rapariga E é minha rapariga E ela é rapariga E é minha rapariga E ela é rapariga É minha rapariga Chama no piseiro Meu parceiro Anderson Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê 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 Minha mulher respeita e minha irmã sou fã Minha rapariga é rapariga É rapariga E ela é rapariga É minha rapariga Ela é rapariga É minha rapariga Chama no piseiro, quebra! Vem, tá, menino! Vem! Olha o piseiro! Meu parceiro Maurício! É assim, ó! Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar na farra Com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela E disse assim, ó! Vai! Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Eu disse calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Olha o piseiro, vim! Chamando Swing Galera boa na turma da Pitu Minha mulher veio me olhar Quando acabei de chegar na farra Com os meus amigos Era pior que o inimigo Pra ver se a minha camisa Tinha marca de batom Eu comecei a gaguejar Não soube nem o que falar Respirei fundo, olhei pra ela E disse assim, vem Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Eu disse calma Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma, calma Chama no Swing Vai! Forte abraço pro meu parceiro Homero Silva Banda pra Guivinho, tamo junto, parceirinho Meu parceiro Ganso Chama, chama, chama Vem mãozinho Cacau, tamo junto, hein Chama no piseiro É macio que tá tocando e as novinhas perdem mais A festa da tequila tipo o América faz É macio que tá tocando e as novinhas perdem mais A festa da tequila tipo o América faz Vamos fazer igual o filme, a putaria vai rolar Cama balançando, carro balançando É bunda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, é cama balançando Carro balançando, é bunda chacoalhando Vai, vai chacoalhando Eu disse cama balançando Carro balançando, é bunda chacoalhando Vai, vai chacoalhando Cama balançando, é bunda chacoalhando Banda no piseiro, meu filho Swing, swing Se alguém tá tocando e as novinhas perdem mais A festa da tequila tipo o América faz É macio que tá tocando e as novinhas perdem mais A festa da tequila tipo o América faz Vamos fazer igual o filme, a putaria vai rolar Cama balançando, carro balançando Banda chacoalhando, vai Vai chacoalhando, é cama balançando E a bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Eu disse cama balançando, carro balançando E a bunda chacoalhando, vai, vai chacoalhando Cama balançando, carro balançando E a bunda chacoalhando Olha o piseiro A sambadinha Suinga Você daí e eu daqui Segura, mané Alô, Jobinha Segura, Marcel Que Jobinha vai falar agora Vem, parceirinho, vem Me dá aqui um passo, tomar alguém aqui, vem Boa noite mais uma vez, pessoal de casa E aqui eu acabei de receber um vídeo Um vídeo massa do nosso conterrâneo Aqui bem próximo Nosso amigo Nosso irmão, parceiro de música Júnior Marrone Roda aí, Marcelo, pra gente ver aí O que é que ele tem pra falar pra gente, por gentileza O que é que ele tem pra falar pra gente, por gentileza E aí O que é que ele tem pra falar pra gente? Pode ir? Beleza, beleza, Marcelo Já passou aí, Marcelo? É porque, na verdade, tem um delay, né? Tem que eu repetir novamente, por gentileza? Porque vai que a galera do caso ainda não viu Porque tem esse delay Fazer o piseiro gostoso E aqui eu queria agradecer mais Nossos patrocinadores, né? Que é a Rua Lanche O Bar dos Amigos Rex Internet, igual essa não tem Uma das melhores internet da nossa região Se não for a melhor, graças a Deus Ainda não tivemos nenhum problema aqui Com conexão da nossa live Uma internet de 100% Essa eu posso recomendar E você também, né, Alex? Rex Internet, uma das melhores Internet que a gente tá tendo aqui na nossa região, né? Lá em casa é a que eu uso É Rex? É Rex? Rex Internet Rapaz, eu já tô falando com o rapaz Com o supervisor Pra poder ir lá pra casa Pra colocar Rex também, viu, Giovanni? Rex Internet Show de bola Alô, Caipira Tamo junto Calangos Bar Marcos Som Muito obrigado Que qualidade esse som do Marcos Som, né, Alex? Top Qualidade não tem igual, não, viu? 100% Gostaria de agradecer A todos que estão online A galera de São Paulo A galera de Santa Catarina A galera de Ribeirão Preto Rio de Janeiro Galera de Brasília também Me mandaram um WhatsApp aqui Intimando, viu? Tá em peso, Brasília, lá Muito obrigado a todos Graças a Deus, né? E vamos pisadinha, né, Alex? Posso soltar lá? Posso soltar Tamo junto Chama Olha o piseiro Vai Eu sou o Alex pisadinho Vou mostrar para vocês Como é que se faz Vê quando eu ligo o paredão Ela desce até o chão Balançando o rabitão Eu sou o Alex pisadinho Vou mostrar para vocês Como é que se faz Vê quando eu ligo o paredão Ela desce até o chão Balançando o rabitão comigo Vendo o rabitão Joguei no chão Vê no rabitão Joguei no chão Vê no rabitão Joguei no chão Vê no rabitão Joguei no chão assim Novento quica Novento sobe Novento desce Novento mexe Me enlouquece Quando desce Novento quica Novento sobe Novento mexe Novento desce Me enlouquece Ou quando desce Vê no rabitão Joguei no chão Vê no rabitão Joguei no chão Vê no rabitão Joguei no chão Eu sou o Alex Pisadinho Vou mostrar para você como é que se faz Ou quando eu ligo o paredão Ela desce até o chão Balançando o rabitão Eu sou o Alex Pisadinho Vou mostrar para você como é que se faz Ou quando eu ligo o paredão Ela desce até o chão Balançando o rabitão Assim, assim Pino rabitão, jogue no chão 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 Novento quico, novento sobe Novento desce, novento mexe, me enlouquece Quando desce Novento quico, novento sobe, novento desce Novento mexe, me enlouquece Pino rabitão, jogue no chão Pino rabitão, jogue no chão Pino rabitão, vai, vai Jogue no chão, pino rabitão Olha o solinho Meu parceiro Charles Alojário Parceiro Robson Galera de Serra dos Morgados Mais sucesso E assim, ó Pino rabitão Grave MP Meu parceiro Guaxinim Tamo junto e misturado, hein Sempre divulgando, rapaz Meu parceiro Leandro Fomotos Alô Ciel Parceiro Junho Tamo junto, hein Vamos nessa Faz pisadinha pra galera Chão Eu vou pegar minha cunhada Não quero nem saber Dá nada é gostosinha E ela tá afim Vai ser muito gostoso Vai ser muito legal Se a irmã ficar sabendo Vai ter quebra-pau Eu vou pegar minha cunhada Não quero nem saber Dá nada é gostosinha E ela tá afim Vai ser muito gostoso Vai ser muito legal Se a irmã ficar sabendo Vai ter quebra-pau Eu vou pegar A minha cunhada Vai ser gostoso Até de madrugada E eu vou pegar Aquela gostosão Vai ser gostoso Eu e ela na minha cama Chama Chama na pressão Chama na pressão Meu parceiro Bruninho Meu parceiro Jardel Tamo junto, hein Chama na pressão Chama na pressão Eu vou pegar minha cunhada Não quero nem saber Dá nada é gostosinha E ela tá afim Vai ser muito gostoso Vai ser muito legal Se a irmã ficar sabendo Vai ter quebra-pau Eu vou pegar minha cunhada Não quero nem saber Dá nada é gostosinha E ela tá afim Vai ser muito gostoso Se a irmã ficar sabendo Vai ter quebra-pau E eu vou pegar E eu vou pegar A minha cunhada Vai ser gostoso E eu vou pegar Aquela gostosão Eu e ela na minha cama Chama Mais uma Vai no piseio Menina, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira Pode chamar na pressão Tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Menina, fique à vontade Aqui é o interior Aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira Pode chamar na pressão Tem forró de verdade Aumenta o som do paredão É galera do interior É poda Vambora bebê Bora galera do interior É poda Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É poda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É poda Respeitar meu povo Que veio da roça Chama na pressão Que pisadinha é essa É o estouro dos paredões Menina, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira Pode chamar na pressão Tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Menina, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Aqui tem seu valor Com a gente não tem besteira Pode chamar na pressão Tem forró de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É poda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior Respeitar meu povo Que veio da roça Galera do interior É poda Bora tomar uma Bora beber Bora galera do interior É poda Respeitar meu povo Que veio da roça Eita Swing Mais sucesso Meu parceiro Juvenido Alves Família Alves Tamo junto Cara que estoura Alex Biserdinha sempre Segura baixinho Maciel DJ Ives é vaqueiro Puxa menina É ao vivo Vem Agora é diferente Você não Me quer mais E nada que eu diga Vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu Vacilo foi meu Como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se eu quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá Só mais um beijo Se eu quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá Só mais um beijo Se eu quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá Só mais um beijo Se eu quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá Só mais um beijo Me dá Só mais um beijo Agora é diferente Você não Me quer mais E nada que eu diga Vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco O amor da minha vida Meu Deus Se eu quero ir embora Eu deixo Eu deixo Mas antes me dá Só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá Só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá Mas antes me dá Só mais um beijo Quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá Só mais um beijo Me dá Só mais um beijo Oh 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 Só mais um beijo Oh Sucesso DJ Sem mais sucesso Marcial Puxa a cara Marcial Cidade inteira Meu parceiro Josair pediu Estava ouvindo lá em Camassari Estava assistindo Meu irmãozinho Tamo junto Viu Meu parceiro Carlinho Caissara Também Um forte abraço Viu Tamo junto Misturado Papai Cidade inteira Chama o Tecladista Bota no piseiro Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego E esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Chama o menino Meu parceiro Tiago Produções Parceiro Paulo Son Vem Para de se machucar Tá quebrando cabeça Quero ouvir E admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse seu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Oh 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 Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Na metade Se tem outro é meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai secratizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando que Solta a voz aí ó Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim É o estouro dos paredões Ao vivo é mais gostoso, hein Se você não me disser o meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou Se era medo de me machucar Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Já tem o meu perdão Tá esperando que errei Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Eu só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim Quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Chama, menino! Lembrando que sábado tem, viu? A live do parceiro Fabrício Os meninos do forró Vou estar lá coladinho assistindo, viu, meninos? Meu parceiro Fabrício! Assim, ó! Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito com outra pessoa Só pra te esquecer Mas o duro é no dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa Só pra te esquecer Mas o duro é no dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Meu parceiro, Vaguinho, Swing LS, tamo junto, irmão Meu parceiro, Alejandro Mais sucesso Alô, Binho, alô, Rony Alô, S Forte abraço, minha sogra Neíri Alô, Rogério Lá em Goiás Está assistindo esse momento Está assistindo esse momento Forte abraço, irmão, tamo junto Alô, Jabinha Só vir falar aqui, vem Nossos patrocinadores É só agradecer, né, Alex Só agradecer, né, Alex Mais uma vez A Rex Internet, né, uma internet excelente Marcos Son, Neomix Todo o pessoal da Asa Produtora Aqui está, infelizmente não pode mostrar todo mundo que está aqui, né Um espaço reduzido Reduzido, né É, meu parceiro Marcos Son Na verdade é um espaço que está reduzido A gente tentou colocar o mínimo de pessoas aqui, né Aqui na live Temos o técnico, os técnicos da Asa Produtora Nosso Mix, Neomix E agradecer o Marcos Son Que estúdio top E falar pra vocês também Que a ideia do estúdio Saiu no dia da gravação do CD do Alex Pisadinha Que foi o primeiro CD que a gente gravou aqui É, eu e Marcos A gente teve a ideia de fazer o nome Top Show Top Show Aqui Faça um pouquinho aí, por favor Top Show Top Show Esse tem qualidade Estúdio top Já diz tudo, né Top Show E agradecer a todos os nossos patrocinadores Alô, Igor da Aliança Financeira Alain Arte Digital Mercadinho Sena É, Rex Internet Mais uma vez E agradecer a todo mundo, viu Agradecer a todo mundo E agradecer também, viu, Marcelo Muito obrigado Por essas câmaras maravilhosas É, que imagem de qualidade Viu, que imagem de qualidade Essa live vai ficar na história Tenho certeza, irmão Tenho certeza Pode vir pra cá, viu, Alex Vamos, Alex Agradecer também Todo o pessoal Vem daí, vem daí, vem daí Vem daí, por gentileza aí Aqui é todos os alôs Pessoal Vou pedir desculpa a todo mundo Porque não tá dando tempo De ler o... As mensagens de vocês no YouTube Alô, Gago Produções Tá doando Cem reais Muito obrigado, viu, meu amigo Alô, galera de Juazeiro Alô, galera de Curral Velho Alô, galera de Lade dos Negros Lembrar também que tem live, viu Tem live agora Sábado dos nossos amigos Nossos irmãos Nossos parceiros Meninos do forró Ei, Curral Velho Tá crescendo, viu Tá crescendo E também lembrar vocês Que tem live dia 13, viu Live de meu compadre Ari e Sica, viu Essa live vai ficar na história também, viu Vai ser igual a sua, viu, Alex Essa live vai ser show Essa live vai ser sucesso Chega pra cá, Alex Chega pra cá É isso aí, Jalbinha Mais sucesso Manda um forte abraço Que é o parceiro Carlinho Caissara Meu irmãozinho Tamo junto, viu Meu parceiro Jui Marrone Meu parceiro Cacau Pozeiros da Moleca Meu irmãozinho Homero Do Bregu Vinho E os Brody Meu parceiro Ganso da Breguadeira também, viu Meu irmãozinho Raone Galera do Amor de Jaguarari também Vamos embora, Marcel Vem pro meu parceiro Jusce Mar Do Bonde dos Playboys Tamo junto, irmã Chama no Piseiro Vamos embora, velho O meu swing é pesado Bora, velho É pra ninguém ficar parado Bora, velho Que a polícia liberou Bora, velho De novo sonho interior Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho Não é pra ninguém ficar parado Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho De novo sonho interior Som é diferente Som é diferente Todo mundo quer dançar Galera se agita Ninguém pode parar Gatinhos e gatinhas Vai curtindo de montão Alex pisadinha Que balança a multidão Som é diferente Todo mundo quer dançar Galera se agita Ninguém pode parar Gatinhos e gatinhas Vai curtindo de montão Alex pisadinha Que balança a multidão Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho É pra ninguém ficar parado Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho É o novo sonho interior Chama no pincel Meu parceiro em Jusce Mar Tamo junto, irmão Bonde dos Playboy É nóis, é nóis Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho É pra ninguém ficar parado Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho É o novo sonho interior Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho É pra ninguém ficar parado Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho É o novo sonho interior Som é diferente Todo mundo quer dançar Galera se agita Ninguém pode parar Gatinhos e gatinhas Vai curtindo de montão Alex pisadinha Que balança a multidão Som é diferente Todo mundo quer dançar Galera se agita Ninguém pode parar Gatinhos e gatinhas Vai curtindo de montão Alegre pisadinha Que balança a multidão Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho É pra ninguém ficar parado E a polícia liberou Bora, velho É o novo sonho interior Bora, velho O meu swing é pesado Bora, velho É pra ninguém ficar parado Bora, velho E a polícia liberou Bora, velho É o novo sonho interior Olha o swing, Marciel Olha o swing, Marciel Sapateia, menino Segura, Marciel Vem, Jobinha Não, pode ficar aí, viu, Alex Vem Essa doação Já recebemos Acabamos de receber agora Na verdade, Alex Acabamos de receber Cinco cestas básicas Do frigorífico Da Casa das Carnes, viu Lucas Filho, viu Agradeça a ele lá Pode ser o Lucas Filho Estamos juntos, hein Agradeça a ele aí A nosso amigo Gago Aluno também Nosso amigo Gordinho do Ovo Que doou 30 dúzias de ovos 30 dúzias de ovos Nós vamos estar amanhã Recebendo pra fazer essas doações Programar tudo certinho Isso E mandar agradecer Toda a galera que está doando Aqueles que não querem ser identificados Aqueles que não querem ser identificados Nós vamos respeitar Que estão doando de coração E também agradecer A Casa das Carnes, viu Cinco cestas básicas Muito obrigado, viu, Lucas Filho Você é excelente E carne lá igual não tem, viu Carne lá Eu sou cliente de lá Eu sou cliente Eu vou ser cliente também lá Viu Seja cliente também, viu E Rex Internet A melhor da cidade, viu Não tem igual, não Não tem igual, não Não tem vento Não tem disso, não É boa toda Toca daí, viu, Pisa Alex Vamos embora, Marcial Chama no Piseu Eita, meu parceiro Homem Você pediu e eu faço, irmãozinho Chama Pisa É pra dançar, menino E assim, ó Quando eu andava de fusquinha Tu não ligava pra mim Agora que eu estou podendo Tu não sai da minha cola Quando eu andava de fusquinha Tu não ligava pra mim Agora que eu estou podendo Tu não sai da minha cola Agora eu não te quero mais Por favor, me deixe em paz Porque eu tô de ralho E você quer me namorar Eu não te quero mais Por favor, me deixe em paz Só porque eu tô de ralho E você quer me namorar Nessa pisadinha Pra lá e pra cá E o pisadinho O swingueiro é bom demais Nessa pisadinha Pra lá e pra cá E vem com o Alex O swingueiro é bom demais Vou nessa pisadinha É o estouro dos paredões E as piriguetes É demais Nessa pisadinha Pra lá e pra cá O estouro dos paredões E as piriguetes É demais Chama na pressão Vai, vai Eita, Sampone Olha o swingueiro Olha o swingueiro Vem comigo assim Quando eu andava de fusquinha Tu não ligava pra mim Agora que eu estou podendo Tu não sai da minha cola Quando andava de fusquinha Tu não ligava pra mim Agora que eu estou podendo Tu não sai da minha cola Agora eu não te quero mais Por favor, me deixe em paz Porque eu tô de ralho E você quer me namorar Eu não te quero mais Por favor, me deixe em paz Porque eu tô de ralho Se você quer me namorar Nessa pisadinha Pra lá Alex, pisadinha O swingão é bom demais Nessa pisadinha Pra lá e pra cá Estouro dos paredões E as piriguetes É demais Nessa pisadinha Pra lá e pra cá Estouro dos paredões E as piriguetes É demais Nessa pisadinha Pra lá e pra cá Estouro dos paredões E as piriguetes É demais Ei, pra mim não sigo Com esse aqui, ó Chama no piseio Meu parceiro Bruninho Com o roda-punta Segura a macia Vem, Jovinha Olha que notícia boa, viu Deixa eu ver Doni Caissara Do 100 reais agora, viu Ixi Compositor Alô, meu amigo também O pessoal da Aliança Ranch Viu, Aliança Ranch Meu parceiro Doni Tamo junto, hein Alô, pessoal da Pista da Amizade Os vaqueiros Playboy Tamo junto e misturado Essa galera massa E só retificando, viu É Casa de Carne PL, viu Do 5 cestas básicas Casa de Carne PL Alô, Lucas, filho Você é 10, velho Você é o cara E Rex Internet, Alex? A melhor da cidade Tamo junto e misturado Chama Eu uso e recomendo A melhor da cidade é Rex Internet Puxa, mais um Olha o piseiro, boy Chama, menino Meu parceiro é de Vanil Salão renovado É que eu peguei minha santona Para animar o forró Se Alex pisadinha e o swing É bem melhor Peguei minha santona Para animar o forró Se Alex pisadinha e o swing É bem melhor Pega a moreninha Não deixo de besteira Entra no salão Eu quero ver subir poeira Pega a moreninha Não deixo de besteira Entra no salão Eu quero ver subir poeira Poeira tá subindo Suor está descendo Galera vem dançando Vai, vai no treme, treme Poeira tá subindo Suor está descendo Galera vem dançando Vai, vai no treme, treme A diferença A diferença tá no ar Cheguei de carro novo E todo mundo quer andar A diferença Cheguei de carro novo A mulherada corre atrás A diferença E a diferença tá no ar Cheguei de carro novo E todo mundo quer andar E a diferença E a diferença tá no ar Cheguei de carro A mulherada dá em cima Olha o swing Pega a moreninha Não deixe de besteira Não deixe de besteira Entra no salão Eu quero ver subir poeira Entra no salão Eu quero ver subir poeira Poeira tá subindo Suor está descendo Galera vem dançando Vai, vai no treme, treme Eu tô subindo Suor está descendo Galera vem dançando Vai, vai no treme Eu disse Desce moreninha É bola safadinha Quebra bem gostoso Balançando a bundinha Desce moreninha É bola safadinha Quebra bem gostoso, balançando a bundinha A diferença, a diferença tá no ar Cheguei de carro novo e todo mundo quer andar E a diferença, a diferença tá no ar Cheguei de carro, todo mundo tá em cima Chama, menino! Alô, Jabinha? Olha, olha que notícia maravilhosa Olha que notícia maravilhosa Acabamos de receber, acabamos de receber Telefonema de nosso amigo Alain Cedes, dono da arte digital Você tinha acabado de falar com ele mais cedo, né? Então, acabamos de receber uma doação de 100 máscaras 100 máscaras Muito obrigado, Alain Cedes Muito obrigado, você é top, você é 10, cara Arte digital, viu? Precisou de gráfica Só procurar Na cidade de Canformoso Precisou de todo Precisou de confecção em geral No ramo de gráfica Procure a arte digital 100 máscaras Ele está doando agora, viu, Alex? Casa de carne PL Cinco cestas básicas Alô, meu amigo Gago 50 reais Gordinho do ovo 30 dúzias de ovos 30 dúzias de ovos Nós vamos estar fazendo a doação A partir da semana que vem Gordinho do ovo Doou 30 dúzias de ovos Então, isso é importante Nesse momento que nosso país está passando Essas ajudas São importantes demais Para aqueles que necessitam de verdade Estamos juntos, Alex Parabéns por essa live maravilhosa Que você está fazendo Com certeza, hein? Vá doando você também, viu? Chegue para cá Pode Falar com o Jobim no WhatsApp Com o Giovanni Com o Diel Faça sua doação, viu? Vamos ajudar Quem está precisando Nesse momento E rezar também Para Deus Que essa pandemia já termine Para a gente voltar A fazer O que a gente gosta, né? Que é cantar para a galera Forte abraço A nosso amigo Ricardo Né? Bom fim Já, tu é Lavagens em geral O parceiro Estamos juntos Misturados, viu? Só lavar o meu carro lá, né, Giovanni? E o seu também, né? O melhor da cidade, viu? Deixa limpinho da cima Deixa um cisco Puxa, Marcel Mais sucesso Mais pisadinha Vamos embora Vai Olha o piseiro, menino Idale, saponeiro Idale, saponeiro Vai Puxa o pó Xã Fui no forró Tava magosado, anava Vou dançando mole, mole O véio pegou Uma novinha no canto Saiu rasgando no salão No miudim Nos minutos Se ouviu Tô coxichado, no agarrado Véio dizia assim Tu tá querendo Tu tá Tu tá agro santa Tá doidinha, né? Quer o véio Tu vem pro véio Tu quer o véio Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu tá doidinha né Tu quer o véio, ou vem pro véio, tu quer o véio porque sabe que aqui tem Olha o saponinho, vai, vai, capricha meio de jeito Fui no forró, tava bagunça danada, e todo mundo dançando mole, mole O véio pegou uma novinha no canto, saiu rasgando no salão no miudinho Nos minutos se ouviu com chichado, no agarrado, véio dizia assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu tá doidinha né Tu quer o véio, tu vem pro véio, tu quer o véio porque sabe que aqui tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá, tu tá doidinha né Tu quer o véio, tu vem pro véio, tu quer o véio porque sabe que aqui tem Chama a nossa fona, vai, vai Abração, todos meus amigos no Facebook Você que me segue lá no Instagram, beleza? Um abraço Forte abraço do empresário Giovanni Cara 10, cara 1000, hein Galera lembrando que amanhã, hein A live Boteco dos Amigos Nádio São Cruz Show Mania Carlinhos, os teclados E tio Marcelo, eita rapaz Rapaz, amanhã vai ser show, viu Vou tá com o ladinho assistindo, viu Amanhã vai ser show Amanhã separa a cadeira da sala, mas só que junta né Vamos juntar a cadeira da sala, amanhã vai ser cachaça pra eles Vou estar em casa sentadinho tomando aqui a geladinha, só curtindo Estamos ao vivo aqui também, viu Alex, no meu Instagram, estamos ao vivo também Estamos ao vivo no YouTube, pessoal, no canal da Asa Produtora E agradecer a todo mundo que tá doando, viu Agradecer a todo mundo que tá doando E aí vamos pra cima, Alex, vamos pra cima Que graças a Deus Só agradecer a todos vocês que estiveram presente do início ao fim Já estamos chegando quase no final Mas agradecer de coração Todos que estiveram nos assistindo Online Mandando as mensagens de carinho Mandando as mensagens de apoio E graças a Deus conseguimos arrecadar Vários crios de alimentos Várias doações chegaram pra gente Vamos conseguir mais, né Vamos conseguir mais, com fé em Deus Estamos juntos misturados, viu Mandar um alôzão aqui pra galera dos vaqueiros playboy Mandar um alôzão pra galera da Aliança Ranch Mandar um alô pro Alan também, que dou sem máscara Alô figurífico PL Dou cinco cestas básicas Alô gagos, cinquenta reais ele do Guto também Tudo que vier ajuda num momento tão difícil que nosso país está passando E é isso aí, toca o pisadinho, Alex O povo quer ouvir pisadinho pra gente aí Com certeza, tudo que vier será bem-vindo, né A gente faz um inteirozinho aí Vamos nessa Dia Produções Também que fez sua doação também, o parceirinho tamo junto, viu Você é dez, cara Meu parceiro Maurício Ele disse hoje Eu passo sua doação lá, viu Chama na safona Assim ó Poupa de legal, poupa bacana, novinha, se garanta, torçou a safona Poupa de legal, poupa bacana, novinha, se garanta, torçou a safona Poupa de legal, poupa bacana, novinha, se garanta, torçou a safona Poupa de legal, poupa bacana, assim comigo No movimento sincronizado, tô trazendo pra tu Solinho do DJ, ela vai mexer o bumbum No movimento sincronizado, tô trazendo pra tu Solinho do DJ, ela vai mexer o bumbum Assim, ô Bumbum, bumbum, desce bem deles Cê é no ritmo do bumbum Bumbum, bumbum, desce bem deles Cê é no ritmo do bumbum Bumbum, bumbum, desce bem deles Olha o solinho da sapão É o histórico dos paredões Meu parceiro Erivel, divulgações Tamo junto, irmã Bocha abraço, sagrado de Mirangaba também Semana não fizer aí Poupa de legal, poupa bacana, novinha se garanta, no saldo zafone Poupa de legal, poupa bacana, novinha se garanta Poupa de legal, poupa bacana, novinha se garanta, no saldo zafone Poupa de legal, poupa bacana, assim comigo No movimento sincronizado, tô trazendo pra tu Solinho do DJ, ela vai mexer o bumbum No movimento sincronizado, tô trazendo pra tu Solinho do DJ, ela vai mexer o bumbum Bumbum, bumbum, desce bem dele, cê é no ritmo do bumbum Bumbum, bumbum, desce bem dele, cê é no ritmo do bumbum Chama no pisar Mandar um forte abraço também, meu parceiro Homero Pisadinha Tamo junto, irmãozinho Meu parceiro, Neomix Cara dez, viu Melhor mixador da Bahia inteira Marcel, segura baixinho Sucesso Segura baixinho aí Vou chamar aqui ela pra cantar comigo Mais uma vez Minha filha Alice Vai participar comigo, vem filha Pode abraçar a minha cunhada Tati lá em Nerece João Dourado assistindo Abraço minha esposa Leidiana também, tá assistindo esse momento Grande beijo E seu coração frio, beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanta esquenta, esfria, nosso clima varia Já, já eu fico doente E sempre que o sol tudo prende Se o tarde voou, que a briga sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem bordo Ou a gente congela Pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem bordo Ou a gente congela Pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Chama, menino Essa aqui vai ser o estouro, viu Fica famoso Se Deus quiser, senhor E esse seu coração frio, beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanta esquenta, esfria A gente tá vindo E já, já eu fico doente E sempre que o sol tudo prende Se o tarde voou, que a briga sai da frente Eu quis estar presente, ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem bordo Ou a gente congela Pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem bordo Ou a gente congela Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pra outro dia Prefiro o seu calor da Bahia Sucesso Sucesso Eu quero mandar um alô pra minha tia Vati Pra minha mãe Pro Binho E pro Esther Sucesso Que eu sonho Eu sonhei tanto em ter tomal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar Cracudo Eu vou pegar Se seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Se seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar Cracudo Eu vou pegar Se seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar Manguaça Eu vou pegar Se seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata E é porque nem saiu, olha a peça E tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boi Comprei casa em Tiovaldo, bebê Que eu sonhei tanto em ter, tô mal Não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos não existem em chegar A luz dá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar pra cudo Eu vou fumar esse seu coração de verão É que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar pra cudo Eu vou pegar esse seu coração de verão É que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar, saudade mata Esse é o canal Asa Produtora, o Estourado Eita rapá O Estouros Paredões Alex Pisadinha Vou fazer mais uma Mais uma, mais uma Agradecer a todo mundo que acompanhou Do início ao fim Agradecer a todo mundo que fez as doações Chega pra cá Chega pra cá Agradecer a todo mundo que doou Não pode encostar E lembrando que pra finalizar O último é o Giovanni Falar comigo com o negócio, viu? Mandar um alô pra galera aqui Que ele conhece muito Chega pra cá, Giovanni Chega pra cá Tem que estar o empresário também Mandando um alô pro povo, né, velho? Chega pra cá A gente tentou reduzir o máximo Mas não teve jeito Você, Jabil Deixa ele Deixa ele Deixa ele Agradecer Agradecer a todo mundo Por falar que nem o outro Ingrecer nesse projeto aqui Junto com esses outros loucos aqui E graças a Deus É uma coisa que vem dando certo Diel Produções também Tá junto com a gente Esse cara É o que dá o apoio A gente mesmo aí É um cara sensacional Correria demais Gente boa demais E o que acontece Agradecer primeiramente a Deus Que nos deu a oportunidade De estar fazendo uma live dessa Maravilhosa, né, Marcelo? Uma live dessa sensacional E estar entrando na casa das pessoas De todos vocês Agradecer Do fundo do meu coração E esses caras aqui, né Que graças a Deus A gente vem deslanchando aí Infelizmente teve essa questão da pandemia Mas logo, logo Com fé em Deus Isso tudo vai passar E a gente vai retornar aos trabalhos É E graças a Deus Graças a Deus Alex Alex está tendo uma aceitação sensacional Parabéns, Alex Pelo cara que você é Valeu, nós Agradecer todos os patrocinadores Agradecer todos vocês Ele vai fazer mais uma música aqui Para a gente Infelizmente, na verdade Chegou o nosso horário E é isso aí, Alex Dá o teu Giovanni, manda aquele alô Para a galera que doou aí Para você Que fez a Patrocina A doação Chama, Giovanni Chama Fazer a última Minha saideira Obrigado a todos Que assistiram Compartilhe Com seu amigo Sua família Viu Aquele solo mais gostoso Que você diz Vai Chama Minha Obrigado gente Obrigado a todos Um forte abraço Em breve Solinho envolvente Pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha Batendo bumbum no chão Solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima E deixa o piseiro estrolar Solinho envolvente Pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha Batendo bumbum no chão Chama Olha que eu cheguei no piseiro Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse Que solinho é esse Que seu paredão tá tocando Eu cheguei no piseiro Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse Que seu paredão tá tocando Solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima Solinho envolvente Pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha Batendo bumbum no chão Solinho descarado Pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima E deixa o piseiro estrolar Solinho envolvente Toca no paredão Tem um monte de novinha Batendo bumbum no chão Valeu parceiro Gostei do Silva Valeu com a maçaria Obrigado gente Meu parceiro Cacau Boas vezes da moleca Meu parceiro também Homero Pisadinha Valeu amor do Ceará viu Meu parceiro Jeffim Bons moleque tamo junto irmãozinho Valeu gente Até a próxima se Deus quiser Boa